Música Segura, dê meia volta e retorne. Música Em 400 metros, curva à esquerda. Música Curva à esquerda. Música 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 Em 400 metros, curva à direita. Música 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você chegou ao destino. Tchau. 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 Então, vamos lá. E aí Daisy? Beleza? É, o Forza Horizon 4 aqui. E aí? 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eyyy, não está aí Vamos lá. 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 Ah não A gente é truando Legal, quatro rodas sempre vencem duas hélices e um colchão grande de ar. Não duvidei de você nem por um segundo. Não duvidei de você nem por um segundo. O que é isso? Tá de bocadelo. Aí, tá de brinque. Aí, tá de bocadelo. 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 Vamos lá. O resto da minha vida não vai começar hoje. Bom dia. Bom dia. O resto da minha vida não vai começar hoje. Bom dia. Bom dia. Se você pesquisar, verá que a história da Grã-Bretanha na época romana é fascinante. E se você for, venha me contar alguma coisa sobre isso porque eu não faço ideia. O resto da minha vida não vai começar hoje. O resto da minha vida não vai começar hoje. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É hora de sentir a emoção. 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 Ah, sim! A emoção pegando pesado na bateria e no baixo em todo o Reino Unido. Agora, ei, ei, ei! Aqui vai uma pra quem gosta dos britânicos, ok? Parece que nosso último voado de carro abandonado é o verdadeiro clássico da Grã-Bretanha. Tô falando tipo, uau! Bom, não quero estragar nenhuma Supremo. Eu só vou dizer que vocês provavelmente estão procurando um celeiro muito riqueiro, tá? Um mini. Tipo um mini celeiro. Aqui a Squad Tyler já fez o meu trabalho aqui, hein? A Kira me contou sobre esse aí. Derrube um quadro de viagem rápida e você ganha um desconto no serviço de viagens rápidas do Horizon. Derrube todos e o festival banca totalmente suas viagens. É bom se lembrar disso nas suas muitas aventuras. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As maiores partidas para manter o pulo somente na base arena. As maiores partidas para manter o pulo somente na base arena. As maiores partidas para manter o pulo somente na base arena. As maiores partidas para manter o pulo somente na base arena. As maiores partidas para manter o pulo somente na base arena. O mesmo princípio, mas você recebe três prêmios em vez de um. Além de uma chance maior de ganhar algo muito especial. As maiores partidas para manter o pulo somente na base arena. As maiores partidas para manter o pulo somente na base arena. As maiores partidas para manter o pulo somente na base arena. As maiores partidas para manter o pulo somente na base arena. As maiores partidas para manter o pulo somente na base arena.